Tocar violino com o João todo dia é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida. Eu adoro esse menino, adoro acompanhar o desenvolvimento dele aqui no Centro de Suzuki, com a ajuda da Luciana, agora com a Diana também, e vem em casa com a mãozinha da Gabi sempre. Já tocou violino também, né Gabi? Muito bem, eu queria agradecer, acho que o João, ele vem sempre, muito feliz para as aulas, uma vez ele nos disse que espera que a Luciana seja a professora dele quando ele for adulto, enfim, acho que foi um encontro muito feliz para o João, né, bonitinho, e parabéns que você ralou bastante, né, para preparar o recital. João, queria te dar os parabéns por esse recital tão bonito que você tocou hoje, que som bonito, João, que bacana ouvir você tocar, parabéns. João, aqui está o seu certificado. João, eu tenho mais uma coisa para te entregar. João, essa é a partitura da sua composição, é o registro escrito da música que você compôs e que você tocou. agora eu queria passar a palavra para os pais, o João, a Gabriela e o Edu. Tocar violino com o João todo dia é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida, eu adoro esse menino, adoro acompanhar o desenvolvimento dele aqui no centro de Suzuki, com a ajuda da Luciana, fora com a ajuda também, e vem em casa com a mãozinha da Gabi sempre. Já tocou violino também, né, Gabi? Muito bem, eu queria agradecer, acho que o João, ele vem sempre muito feliz para as aulas, uma vez ele nos disse que espera que a Luciana seja a professora dele quando ele for adulto, enfim, acho que foi um encontro muito feliz para o João, né, bonitinho? E parabéns que você ralou bastante, né, para preparar o recital. E parabéns que você gostou.